Muito boa tarde, é uma satisfação enorme estar todos aqui, esse grupo seleto para conversarmos, discutirmos, um texto novo, recém-lançado pelo Marcelo Marujo, gestão sustentável, condição essencial e possível. A única irresponsabilidade do Marcelo neste livro foi me pedir para fazer o prefácio. Tirando esse ponto, todos vocês que estão aqui presentes no Conselho e aqueles que nos assistem através da TV web do Conselho ou ouvem pela rádio, certamente vão se beneficiar muito. E aqueles que não leram o livro, certamente a maioria ou a totalidade aqui, vão ter uma oportunidade muito especial de ter a introdução e o estímulo de a leitura de um compêndio, de um texto extremamente importante. Por quê? O Marcelo é um autor profícuo que nos últimos tempos tem nos brindado com algumas obras muito importantes. Acho que essa tem um caráter especial, sem demérito das obras anteriores. Mas o importante é que a obra atual é sempre melhor do que a anterior, ou tão boa quanto a anterior, assim como será a próxima. Acho que esse livro, esse tema tão fundamental, ele consegue conjugar duas perspectivas importantes. A perspectiva teórica, cujo tema, normalmente esse tema é tratado, e ele tem, em diferentes aspectos do tema, essa visão teórica atualizada, moderna, do que seja desenvolvimento sustentável, mas também nos traz o sentido prático da experiência pessoal dele, de experiência de outras organizações, mas, enfim, o texto é permeado permanentemente pela fusão, pela integração entre teoria e prática. O que mostra, para aqueles que são estudantes de administração, que estão sempre querendo buscar a ferramenta, que estão sempre querendo buscar a maneira de fazer, que é importante entender que nada mais prático do que uma boa teoria, e que nada mais importante para formatar, formular, conceber uma boa teoria, do que a constatação, a análise, a reflexão sobre a prática. Quer dizer, prática e teoria têm influências recíprocas muito grandes. Acho que essa obra do Marcelo nos brinda com essa oportunidade, em relação a esse tema, de fazer a fusão teoria e prática. Portanto, é com muita satisfação, Marcelo, que nós vamos nos beneficiar, todos aqui, da sua exposição, aqueles que estão ouvindo pela rádio, pela TV, mas eu não poderia deixar de fazer um convite surpresa àquele que fez a apresentação do seu livro, que está aqui presente, que é o companheiro Wallace de Souza Vieira, colega que a gente tem o maior carinho e admiração intelectual e pessoal, e que pudesse também falar algumas palavras, afinal de contas, você teve a irresponsabilidade de me dar o prefácio, mas teve a sabedoria de dar ao Wallace a apresentação do livro. Por favor, Wallace. Muito obrigado. Sucesso. Bom, boa tarde a todos. É um prazer, é uma alegria muito grande reunirmos em torno da obra do Marcelo. Eu sou muito, como eu diria, Marcelo, em relação ao que nós construímos juntos, amizade, coleguismo, em suma, eu e Marcelo temos caminhado juntos em vários momentos, em várias áreas, hora a área de saber, outra área mais voltada para a arte, mas estamos sempre juntos. Eu queria brincar um pouco com o título do livro do Marcelo. Saiu um pouco até do que está colocado na apresentação. Quer dizer, gestão e planejamento estratégico estão interligados perfeitamente. Sendo que a obra do Marcelo está mais voltada para a gestão do ponto de vista ambiental, socioambiental, é o forte dele, que é a expertise dele, que é a tese dele. Mas, uma vez, eu brincando com o Marcelo, recapitulei com ele várias formas, vários dizeres de se definir o estratégico, o tático, o operacional, onde a gestão é a alma disso tudo. Então, ao tempo em que o livro do Marcelo se foca na área ambiental, a gente pode ir a um modelo de gestão filosófico, quando Aristóteles fala de tese, antítese e síntese. Ele está falando, filosoficamente, de uma maneira de gerir os postulados filosóficos. Onde você tem, em tese antítese, você tem o estratégico, você tem o tático e tem o operacional, que, no final, é a gestão do mundo filosófico, ao ver de Aristóteles. Quando você vai à igreja católica, que é a minha igreja, quando você fala do pai, o filho e o Espírito Santo, você está falando do estratégico, do tático e do operacional. A forma de gestão que o Criador encontrou para comunicar a vinda à Terra de Jesus Cristo. Então, o pai é o estratégico, é o normativo, o Espírito Santo é o tático, o gerente, e o Jesus veio operacionalizar a igreja. Se vocês olharem, até na psicanálise, vocês vão encontrar essa trindade, que, no fundo, significa uma forma de gerir a psicanálise. Vai encontrar o ego, superego e id. Onde, coitado dos superegos da vida que nós temos encontrado. Bom, e toda a moderna política estratégica se opera a partir de tudo isso. O estratégico tático, que é um modelo de inteligência. Tem vários modelos de inteligência. Mas, quando você é capaz de unir o estratégico, o tático e o operacional, isso é um modelo de inteligência. E essa questão da sustentabilidade, a gente já vai encontrar, nos anos 60, por aí, ou 70, um livro incrível de Redding, que é a teoria dos três S. Ele vai falar de estratégico, eficiência, eficácia, efetividade. Ele vai falar exatamente dessas três questões. Então, há uma abundância de definições no mundo da gestão, de modelos que suportem, que dêem a autossustentação, que dê, então, essa sustentação, essa efetividade, a diferentes formas de gerir, seja filosófica, seja religiosa, seja em organização de qualquer tipo. Então, o livro do Marcelo, ao tempo que ele foca mais principalmente a questão ligada ao ambiente social e ambiental, eu quis brincar um pouco com outras formas de gerir, que a gente se esquece disso tudo. E nem sei se a gente se esquece ou a gente nem chegou a aprender e nem chegou a deduzir essas questões. Eu me lembro que, em um período lá na FGV, a gente fazia seminários, painéis, exatamente, painéis de experiência, exatamente, para interligar bem o estratégico, o tático e o operacional. Encontrar uma melhor forma de gestão, seja de gestão de ideia, seja de gestão do fato em si. Bom, esse livro do Marcelo é o quarto ou o quinto em um conjunto de obras, sempre em cima da sustentabilidade. E é por isso que eu quis brincar um pouco com a teoria dos três R's, a teoria da eficiência, eficácia e efetividade, porque é uma forma de eu escrever um livrinho aqui agora, diferente do seu, contribuí-lo com o seu. Bom, você faz a fala final. Em pequenas palavras, é isso que eu queria dizer aos presentes, da importância que esse livro do Marcelo significa, não só para o sistema educacional, mas, maiormente, para o sistema organizacional, para as organizações, para as empresas que teimam em ignorar a importância da gestão, retirando-a o mais das vezes do campo da administração. Aí eu me lembro do Serra, quando o ministro da Saúde, tem uma frase dele, Lapidar, onde diz, saúde é para administradores, algo assim, não é, Wagner? Por aí. Quer dizer, a gestão é um item privativo do administrador, da administração. E cada vez que eu vejo um livro sobre gestão, escrito por um administrador, é mais uma pedra, pedrinha que a gente coloca nessa diferente forma que as organizações têm de interpretar essa questão nas organizações. Ontem, por exemplo, eu vi uma pessoa da Petrobras, em uma reunião pequena que nós estávamos, revoltada com o que acontecia na Petrobras, e me disse o seguinte, pois é, faltou engenheiro para gerir a Petrobras, faltou gestão na Petrobras, porque o engenheiro esteve fora do processo de gestão da Petrobras. Achei muito engraçado, quer dizer, eu não sei qual é a formação da moça, mas... Mas todos que foram envolvidos são engenheiros. Pois é. Todos que estão, estão pretos, inclusive. Mas ela achou que faltou engenharia no modelo de gestão da Petrobras. Então, meus parabéns, por mais essa pedra no mundo da organização, no mundo da educação que você coloca através do livro. Eu não li ele todo, hein? Eu não li ele todo, por causa do tempo, mas eu li o suficiente para a gente escrever conjuntamente a apresentação. Felicidade para você, meu. Bem, boa tarde. Inicialmente, é uma satisfação muito grande de vê-los aqui, tê-los aqui. Sem dúvida nenhuma, parafraseando aqui o presidente do Conselho Regional de Administração, Wagner Sequeira, não tenho dúvida, pela fala eloquente dos dois aqui, que eu não sou irresponsável, não. Sou bastante responsável e dei as pessoas certas para fazerem, respectivamente, o prefácio e a apresentação da obra, que talvez nem mereça o prefácio e a apresentação que teve. Bem, esta é a obra, espero que contribua de alguma forma, pelo menos inquiete um pouquinho a todos, porque a temática em si eu considero já inquietante. gestão, uma coisa bastante generalista, mas eu acho que extremamente estratégica, e sustentabilidade muito fashion, mas, ao mesmo tempo, muito suscetível. Então, eu espero que possa contribuir, obviamente, longe de ser a ideal, mas espero que possa contribuir um pouquinho, pelo que a gente coloca aqui. esse espaço, estudando com o autor, é um espaço bastante interessante que o C.R.A. traz, porque administradores profissionais da administração, das ciências da administração, podem vir aqui fazer essa exposição de sua obra, participar, fazer um debate com presentes. Então, é um espaço, na minha concepção, muito rico, muito interessante e, sobretudo, muito inteligente. Então, muito bom, não? Então, isso é muito interessante, você poder, a partir de toda essa parafernália tecnológica que temos aqui hoje, na TV C.R.A. ao vivo, pela rádio, você ter esse espaço para discutir obras e eu espero aqui brindá-los com uma passagem muito rápida pelo livro como um todo. Bem, o livro Gestão Sustentável, Condição Essencial Possível, ele foi editado pela Persia, a editora de São Paulo, e na versão impresso e no e-book. Ok? Agradecer, primeiramente, a Deus, sem dúvida nenhuma, acho que é a razão de estarmos aqui, a minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã, e a minha poderosa esposa, meu filho, minha filha, que estão sempre aí, coincidentemente, é a foto do último lançamento do meu livro aqui no Conselho também, e que são as pessoas que, embora eu muito presente em casa, muitas das vezes estou ausente, mas só que tem que ir sábado e domingo escrevendo, estudando, e se priva muito. Então, quer dizer, é sempre agradecer muito pouco a eles. E aos amigos profissionais, por exemplo, ao Cláudio Burlas, que escreveu comigo parte do capítulo, de outro capítulo do livro, vem escrevendo, ao Roberto, que vou apresentar também, escreveu o capítulo, ao professor Glauco, que a gente está desenvolvendo um projeto, e parte do projeto faz parte do livro. E isso daí, agradecer a todos esses profissionais que, de alguma forma, venho aprendendo muito com eles. E isso é muito bom e importante. Bem, eu acho que eu já começo brincando com a tese. A minha tese, gestão sustentável, condição essencial possível. Gestão sustentável. Bem, gestão, indiscutivelmente, é uma condição necessária para o desenvolvimento. A historicização nos mostra que o desenvolvimento das sociedades carecia dessa gestão. E, consequentemente, a sustentabilidade, na contemporaneidade, mostra o quanto torna-se esta, não uma necessidade, mas, em especial, uma questão de sobrevivência. Então, é um binômio muito poderoso, sinérgico, e, na minha concepção, essencial, desse ponto de vista, e possível. Então, é uma tese que eu sustento e vem cada vez mais buscando subterfúgios, buscando estratégias, elencando várias áreas de conhecimento, várias ciências, para, a partir dessa visão da administração um pouco mais aberta e mais orgânica e dinâmica com todo esse conhecimento, fazer nutrir, fazer gerar sinergicamente novas informações, novos conhecimentos. Seria muito cansativo apresentar o livro todo, mas eu vou dar uma focada, coisa de 30 segundos, um minutinho em cada capítulo. Eu tive, eu acho que acertei, sem dúvida nenhuma, em pedir o Wagner para fazer o prefácio e a apresentação a elas. Então, eu acho que o aspecto positivo, inicialmente, foi esse. e os capítulos estão aqui e eu vou passando e vou falar rapidamente sobre eles e eu acho que o mais importante, depois da minha fala, que vai ser breve, eu vou falar uns 10, uns 15 minutinhos, me colocar à disposição para responder alguma pergunta especificamente sobre a obra aqui apresentada. Bem, eu vou iniciar com uma reflexão, uma reflexão na minha concepção, bastante tempestiva, bastante emergente, nada mais, nada menos do que uma referência a uma, a um intelectual, a um ícone, talvez, no mundo contemporâneo, não se tratando especificamente em religião, mas nada mais, nada menos do que o Papa Francisco, na sua encíclica, encíclica que vem do latim, envolver em círculo, e nada mais do que você buscar essa etimologia para entender e compreender a gestão, essa condição de envolvimento, da necessidade em termos de organização, de departamentos, entender a gestão a partir dessa visão encíclica. e ele, hoje, por coincidência, palestrou no Congresso americano e amanhã, na ONU, especificamente, falando sobre essa encíclica dedicada ao meio ambiente. Então, quer dizer, eu tive a oportunidade de ler essa encíclica, basicamente, o livro já estava praticamente na editora, e fazer essa inserção que eu abro o livro justamente com essa proposta. Ele coloca uma condição que eu acho que contempla o que eu penso como gestão sustentável. O urgente desafio de proteger a nossa casa comum inclui a preocupação de unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral, pois sabemos que as coisas podem mudar. E essas mudanças dependem somente de nós. Então, ele traz o ambiente em sua totalidade, aquela visão hegeliana, onde o ambiente sou eu, o ambiente é o todo, eu sou parte ativa e proativa desse ambiente. E aí, esse entendimento, ele espraia justamente associando o meio ambiente, colocando o ser humano como esse protagonista desse processo de desenvolvimento. Então, ele traz a revés, numa condição necessária e interdependente, a natureza e o ser humano. Esse protagonista de todo esse desenvolvimento. E eles, dissociados, automaticamente não se desenvolvem. Então, essa é uma visão, acho que é bastante interessante, que se coaduna muito com o que eu coloco como gestão sustentável. E aí, a minha unidade 1, gestão, como eu vou ser bastante estratégico, bastante sucinto, e vou tentar ser o mais objetivo, consequentemente, nessa perspectiva, eu trago o Nelgar de Morgan, onde apresenta várias metáforas sobre a organização. E, justamente, eu trago as organizações como organismo. Esse organismo, essa necessidade, essa condição sistêmica interdependente para que as organizações consigam compreender o ambiente interno e externo, consiga se alinhar cada vez mais com o mercado e com a sociedade. E, dessa forma, você não, fora dessa forma, você não consegue pensar uma gestão. Uma gestão num mundo onde a informação é uma condição cada vez mais necessária e indispensável. Então, não tem como você abdicar dessa condição orgânica efetivamente para compreender e desenvolver as organizações. E aí, a gente vai aos extremos. A gente busca lá no escritor dramaturgo do século XVI, inglês, Shakespeare, onde ele justamente traz o sábio não se senta para lamentar-se, mas se põe alegremente em sua tarefa de consertar o dano feito. Isso, ele coloca quando fala justamente da traição, da preocupação, da corrupção, nada tão diferente do que vivemos hoje. Eu trago justamente essa condição para refletir a gestão na perspectiva da sustentabilidade. A necessidade de você compreender que acompanhar essa volatilidade de informações e conhecimento é uma questão extremamente necessária para se fazer a gestão nessa perspectiva. A unidade 2, eu trago a sustentabilidade. Eu apresento os conceitos básicos da sustentabilidade, o fundamento, basicamente, não estou foriciso muito, mas eu trago basicamente o CERN, o primeiro encontro mundial em 1972 em Estocolmo, na Suécia, onde dali surge praticamente uma década e meia o relatório da Brunton, primeiro-ministro da Noruega, que, mais tarde, em 1991, a Fundação Getúlio Varga publica O Nosso Futuro Comum, que é a base basicamente do que a gente comenta sobre sustentabilidade, que é o desenvolvimento é aquele que atende às necessidades das gerações atuais sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades e aspirações. Então, esse é o básico. Talvez seja a condição limiar de estartar todo esse processo. E, talvez, o mais diferencial nesse momento seja justamente compreender a sustentabilidade nas dimensões necessárias. E eu acho que aí passa a ser o diferencial. E, nesse relatório, você traz o tripé da sustentabilidade, o econômico, o ambiental e o social com muita força e poucas pessoas entendem a importância das outras variáveis e, quando você conversa com muitos outros profissionais e apresenta outras que eu considero extremamente necessárias, há, está incipiente no processo. E aí, eu trago, basicamente, o político e o cultural como uma necessidade. Porque o social e o econômico ambiental não se desenvolve aquém, à mercê do político, embora eles são interdependentes. E, consequentemente, uma questão de cultura, educação, base da sociedade, é indiscutivelmente uma condição que também seja endógena ao processo, mas carece, na minha concepção, de ser variável, que, na sua composição, integre a sustentabilidade. Então, esse desenvolvimento de variáveis necessária e interdependentemente é uma condição que é fundamental para se ter uma gestão, para se pensar uma gestão sustentável. na unidade 3, eu trago as necessidades para pensar a gestão sustentável. Como pensar? Obviamente, tudo passa por uma... Antes de qualquer premissa, qualquer transformação, necessariamente, passa por uma concepção de pensamento. Conheça ou mude a forma de pensar para que, consequentemente, você possa ter ações na perspectiva que você deseja. Então, entender o ambiente na sua totalidade, compreender a condição desse sistema como variável, tão poderosa, e, consequentemente, passar a compreender que, nesse mundo, não tem nada simples, tudo é complexo, nós é que temos, parafraseando Mohan, nós é que temos a mania de simplificar as coisas, você não pode pensar gestão no mundo atual sem contemplar, sem pensar a partir dessa visão sistêmica e complexa. e, consequentemente, em hipótese alguma, um desenvolvimento, uma gestão sustentável, ela está à mercê dessas dimensões que eu acabei de colocar. A unidade 4, a complexidade fundamentando a sustentabilidade, é um professor, amigo que escreveu esse capítulo, tem bastante propriedade sobre a condição da complexidade, O professor Arthur Parreira escreveu esse capítulo, muito interessante, ele traz a complexidade, se aprofunda um pouquinho mais, a complexidade numa visão anterior até a Mohan, mas trazendo toda essa perspectiva de forma bastante interessante, que se integra muito bem à obra. A unidade 5, eu costumo dizer que é sempre um diferencial, pensar metodologias, talvez metodologia, para os alunos, professores, seja uma das coisas mais inquietantes, para não dizer chata, mas, na minha concepção, é a coisa mais adorável, mais amável, mais necessária para compreender, para desenvolver a capacidade de adentrar numa organização, estratificar rapidamente os conhecimentos e conseguir, a partir da verbalização, ser o mais objetivo e externar o que, dali, você aprendeu e, consequentemente, desenvolveu. Então, eu acredito que os métodos de pesquisa, a não excludência de métodos de pesquisa e, sobretudo, você entender os métodos, as técnicas de pesquisa nas suas especificidades, eu acho que faz um diferencial considerável, é o que mais, talvez, me proporciona compreender as organizações nessa perspectiva que eu tanto defendo numa condição bastante sistêmica e complexa. Então, quer dizer, que isso contribui muito comigo. Então, eu trago esses métodos de pesquisa, a não excludência deles, muito pelo contrário, quanto mais eu utilizar e mais saber as suas particularidades, mais eu me aproprio, mais eu me... Tem munições variadas, alternativas para desenvolver conhecimentos. Na unidade 6, ferramentas para a gestão sustentável, necessidades para a implantação de ferramentas para a gestão. E aí, automaticamente, eu apresento, fundamentado nessa perspectiva metodológica, algumas ferramentas bastante interessantes da gestão que têm um foco, uma conotação muito ambiental, mas, de fato, é o que proporciona a gente compreender a gestão na perspectiva da sustentabilidade. São inúmeras ferramentas que nos propicia a compreender a partir de algumas normas, buscar algumas certificações. e, automaticamente, a gente está indo a um encontro de um mercado, um mercado esse cada vez mais competitivo, infelizmente, um mercado orientador da sociedade, que é muito preocupante, que, na minha concepção, é uma condição insustentável, mas é uma realidade. Então, quer dizer, já existe no mercado, sobretudo, grandes empresas que compreendem a importância da sustentabilidade para o seu desenvolvimento, a importância do meio ambiente nesse processo, e poucas empresas ainda se desenvolvem nessa perspectiva, mas é uma condição extremamente necessária. E, na unidade 7, eu trago as normas e certificações, as principais normas e certificações que proporcionam as organizações buscarem novas parcerias, parcerias mais interessantes, mais estratégicas, que estão mais relacionadas com as tendências do mercado. Então, é uma condição importante, é uma condição que proporciona as organizações estarem mais consonantes com o mercado, obviamente, um mercado que se pensa-se globalmente para se agir localmente. Isso é uma condição, é muito interessante para lidar com o mercado, para lidar com esse mercado, vamos classificar, o mercado global na sua totalidade. O capítulo sobre ética e transparência, está aqui o meu amigo Cláudio Burlas também. Infelizmente, a gente sofre bastante com o problema das gestões, seja ela na administração pública, privada do terceiro setor, infelizmente, de forma mais evidente, no momento atual da administração pública, uma administração pública infelizmente bastante decrépita, onde a gente muitas das vezes somos norteados por gestores públicos que não têm a competência, a gente fala muito, costuma falar muito nisso, na gestão, faltam muitos gestores, de fato, de direito, mas, infelizmente, essa é a realidade da maioria das administrações públicas no país. E, talvez, se tivéssemos pelo menos um pouquinho mais de ética e transparência nessas administrações, nós poderíamos, enquanto profissionais, enquanto cidadãos, na condição de exercer, de fato, de direito nossa cidadania contribuir mais para que essas gestões fossem mais sustentáveis, sobretudo, mais responsáveis. E a gente traz a ética para brincar um pouquinho. Eu só vou ali me deter divergindo de todas as possibilidades numa perspectiva bastante eclética da Lailama. A falta de transparência resulta em desconfiança e um profundo sentimento de segurança. Então, talvez, isso retrata bastante a realidade a qual estamos hoje vivenciando e convivendo tão dolorosamente. E aí eu trago a liderança contemporânea para falar, para gerir, para trabalhar, para lidar com tanta complexidade. Obviamente, eu tenho que ter um líder que esteja harmonicamente antenado com todas essas tendências. Então, eu vivo na era da informação, onde a informação me surpreende a cada segundo e, ao mesmo tempo, com toda essa informação, pouquíssima informação gera conhecimento. Justamente por falta de reflexão, por ambientes mais ambientáveis de fato de direito, organizações que deveriam pensar de forma orgânica, aberta, democrática, isso, infelizmente, nas gestões, a gente encontra muito pouco. Isso vai dizer encontro a uma gestão sustentável, uma gestão onde se pensa, uma gestão onde, obviamente, tem-se liderança, mas é uma liderança mais aberta, uma liderança mais proativa, uma liderança de protagonismos e isso daí é justamente o que demanda uma gestão sustentável e esse líder ele tem que estar cada vez mais alinhado com essas tendências. E depois eu trago na unidade 10, no capítulo 10, o ambiente competitivo. É indiscutível que estamos num mundo globalizado onde os produtos, os serviços têm uma obsolescência, uma descartabilidade assustadora e, infelizmente, o conhecimento tem essa mesma perspectiva e poucos compreendem isso. Então, quando a gente compreende a competitividade, compreende a necessidade de uma mudança constante para lidar melhor com todas essas adversidades, a gente passa a entender, a compreender a necessidade de buscar o novo a todo instante. Então, a gente cria uma proatividade necessária para estar protagonizando todo o desenvolvimento de uma gestão na perspectiva da sustentabilidade, que certamente é provedora de responsabilidade socioambiental. E, no capítulo 11, a tecnologia da informação. Então, justamente, é um diferencial. Não se tem hoje, talvez na sua totalidade, gestão que não contemple informação. Então, a tecnologia da informação e comunicação é uma realidade indiscutível. Cada vez mais esses softwares, esses aplicativos tornam-se realidade. Então, quer dizer, lidar com isso, compreender isso, conviver melhor com essa tecnologia em prol do nosso desenvolvimento, em prol da gestão, sem dúvida nenhuma, deve ser um aliado para que pensemos, para que busquemos novas alternativas para a gestão. E contratações públicas sustentáveis, escrita aqui pelo meu amigo Roberto Luiz, pregoeiro de Instituição Pública Federal há vários anos, palestrante na área. E coube muito bem no livro porque, justamente, traz, sobretudo, vislumbrando as compras sustentáveis, participação mais interessante do privado para com o público na busca de novos negócios, novos produtos, na perspectiva da sustentabilidade. Então, ele cai muito bem também no livro e é muito interessante. Ele faz um trabalho à luz da legislação, da realidade prática. É um capítulo que eu considero muito bom. e gestão sustentável às tendências. Sem dúvida nenhuma, não poderia nem dizer contra isso. É uma tendência, as gestões, a sustentabilidade, elas são necessidades, sobretudo, uma questão de sobrevivência para as organizações. E, quando eu falo sobrevivência das organizações, a sustentabilidade é uma questão de sobrevivência do ser humano. Então, essa interdependência de ser humano, não tem empresa sem seres humanos. Então, trazer esses seres humanos como protagonista, fazer com que essas pessoas compreendam, para que essas pessoas tenham, criam, desenvolvam a capacidade de sensibilizar as pessoas sobre essa temática. E, consequentemente, a partir dessa sensibilização, conscientizá-los da importância de um meio ambiente mais importante, mais necessário para todos. Um meio ambiente, hoje, consumimos 20% do que o planeta é capaz de repor. Será até quando? Século XVIII, Revolução Industrial, 1750, para cá, até quando a gente vai continuar compreendendo, deixando de buscar novas alternativas, amenizar problemas que as gestões, sobretudo privadas, vêm causando e, muitas das vezes, a gestão pública fica refém por uma subordinação, uma sustentabilidade do processo, compreendendo essa condição como necessária. Então, são condições que eu trago aí, que passam a ser uma condição muito importante, muito necessária, é uma tendência, sim, do mercado pensar, embora seja para muitos surreal, mas, para mim, é uma realidade. E é uma realidade e passa a ser uma questão de sobrevivência. E aí, é o planeta globalização. E aí, eu me fundamento logo em Balma, que ele coloca globalização impõe seus preceitos de forma totalitária e indissolúvel, impondo pressões que o Estado não é capaz de dirimir. Ou seja, alguns minutos bastam para que as empresas e a nação entrem em colapso. Bem, estamos aqui. Daqui a pouco, virou o dia, a gente vai estar com dólar a 4,20, 4,30. Segunda-feira, possivelmente, 4,30, 4,50. Então, que sustentabilidade financeira tem esse processo? Será que a administração pública, a irresponsabilidade, a falta de gestão, não digo nenhuma gestão sustentável, mas uma gestão de fato e de direito, uma gestão feita por profissionais, por administradores, por gestores, teria essas consequências. Então, quer dizer, a globalização é realidade, esse pensar globalmente para agir localmente é uma condição cada vez mais real, não tem como mais a gente se desenvolver à mercê dessa condição. Então, as gestões, tanto pública, quanto privada e do terceiro setor, cada vez mais carecem de compreender que essa gestão, ela deve pautar-se pela perspectiva da sustentabilidade, entendendo que o político, o ambiental, o social, o cultural e o econômico devem se desenvolver simultaneamente. Não o econômico que vem até então numa sociedade orientada pelo capital em detrimento das outras variáveis promovendo o desenvolvimento. Então, a gente sabe que essa é uma condição insustentável. e para desenvolver, para protagonizar, para criar novas estratégias prospectivas de organizações, estar consonante com essa realidade torna-se uma exortação. E aí, eu falo, basicamente, eu fecho com um capítulo sobre responsabilidade socioambiental. e aí, eu acho que cada vez mais eu me conscientizo que o social, ele não está separado, não são unidades o social ambiental. Cada vez mais eu me conscientizo que é uma unidade sinérgica, esse socioambiental. Então, quer dizer, a minha responsabilidade, a partir do momento que eu entendo o ambiente em sua totalidade, cada vez mais passa a ser uma condição para que eu tenha um protagonismo mais responsável, para que eu pense uma gestão estrategicamente que não privilegia a mim, não privilegia a minha organização, mas privilegia o mercado que muitas das vezes não age dessa forma, para que dessa maneira eu consiga favorecer uma sociedade. E aí, eu brinco ora com Marques, ora com outros profissionais, mas a minha maior preocupação hoje aqui talvez seja esta. Até quando nós vamos continuar enquanto seres humanos, enquanto seres sociáveis, enquanto profissionais, continuar fazendo da natureza, compreendendo a natureza meramente quanto capital. Então, esse é um basta. Estamos no século XXI, onde o consumo é uma das causas das mudanças climáticas. Estamos na iminência de ter a COP 21 em Paris, onde vai se discutir o futuro do clima, onde céticos do clima dizem que são somente as condições naturais que proporcionam todas essas catástrofes, mas outros pesquisadores mostram, e eu me coaduno, e eu compartilho com essa ideia, que nós, a partir de um consumo desenfreado, somos sim parte dessas mudanças. Então, até quando vamos continuar entendendo a natureza enquanto capital? Isso é uma questão muito preocupante. Isso faz com que cada vez mais possamos fazer com que as pessoas entendam essa tese como uma condição essencial e possível. Ok? Bem, para fechar, esse é o meu livro, e para brindá-los aqui hoje, a presença, o e-book está disponível gratuitamente para todos vocês. Espero que esse presente não seja um presente de grego, que vocês possam ler e, obviamente, fazendo suas críticas, que eu acho que essa necessária refutação ao processo da gente tentar escrever mais um pouquinho é extremamente necessária. E aí, o convite final, sejamos nós, seres humanos, seres mais sociáveis, profissionais, a mudança que queremos no mundo. Muito obrigado. Bem, eu me coloco à disposição aqui para alguma pergunta, alguma questão. Alguma dúvida? Pois não. Nossa conselheira, Mara Bias. eu não tenho nenhuma contribuição a dar o que você falou, com exceção de um agradecimento pelo surgimento de mais um trabalho pensado, discutido, partilhado, uma produção que é o reflexo de uma ação coletiva de pensamento sobre o problema. problema é esse que tem sido tão fortemente discutido em sala de aula que a gente tenta muito passar para os nossos alunos, para os nossos colegas de trabalho e tentamos também achar que conhecemos bastante do assunto. Então, quanto mais informação debatida e detalhada sobre o tema, maiores são as possibilidades de nós ampliarmos de forma responsável e consequente o nosso conhecimento e a nossa ação, a nossa atitude para partilhar da solução e não sermos apenas parte do problema. Acho que nós chegamos num ponto da sociedade que nós já nos consideramos parte do problema. Muitos já se conseguem ver como tal. E eu acho que agora o seu trabalho, o seu livro, ele vem, junto com outras colaborações, mostrar que nós podemos ser parte da solução e que a solução começa nas atitudes pessoais, nas consequências do nosso trabalho e na forma de disseminar alternativas para que se consiga um mundo melhor, porque o mundo não é nosso, o mundo é um legado que nós temos e que a gente tem que deixar para o futuro. Então, na verdade, a minha contribuição aqui é os meus agradecimentos pela sua produção e votos de que ela continue frutífera, porque certamente vai nos ajudar muito. Obrigada. Obrigado a você. A nossa conselheira, Mara Biasi, muito agradecida pelas palavras. eu também corroboro, eu estou numa busca incansável por tentar contribuir, eu acho que uma das formas de tentar contribuir, eu costumo dizer como fruto da educação pública em todo nível, é justamente socializar o pouco que a gente sabe e abrir o peito de fato de direito e me colocar aí a condição de pensar, discutir, refutar cada vez mais para encontrar novas alternativas, mas, em hipótese alguma, não soluções. Mais alguma questão? Quanta honra, presidente. Vou defender um pouquinho a minha classe, porque a minha formação é engenheiro químico e toda vez que se faz de poluição ou alguma coisa, você vê uma fábrica soltando fumaça para cima. Eu ainda não li o seu livro, mas pelo síndice que você fez, eu queria comentar e ver como você reforça essa parte da educação ambiental, porque, mais do que todas as fábricas que existem no mundo, nós somos 6 bilhões e 400 milhões de fabriquetas que todos os dias colocamos na natureza os nossos dejetos, etc., que vão poluir essa nossa casa comum, como diz o Papa Francisco. e eu acho que a gestão e a parte ambiental passam muito por esse ser humano aí e, às vezes, até você pega o diretor de uma fábrica, de uma indústria química pesada, ele está nem aí para esse problema e acha que a parte ambiental só atrapalha ele ganhar dinheiro. em geral se pensa muito isso. Então, se você vê coisas simples numa cidade igual Rio de Janeiro ou Niterói, você sabe que a gente gera por dia, cada ser humano desse, você gera em torno de, dependendo do local onde mora, de 1 a 3 quilos de lixo por dia e não se tem como processar, a natureza não consegue processar esse lixo e são coisas fáceis que até o poder público não faz, porque não pede cada condomínio que aqui no Rio já tem, mas no Niterói, por exemplo, eu sei que não tem, processe a separação do seu lixo para que seja reciclado de acordo com a coisa. Então, eu acho que a educação ambiental é um fator importantíssimo para a gente conseguir melhorar essa terra onde a gente vive. Ok, obrigado. Eu coloquei como uma variável, eu faço questão de trazer a educação para o processo justamente porque educação ambiental, antes de qualquer premissa, é educação. Então, sem dúvida nenhuma, é base. E até a gente discutindo sobre gestão ambiental, assim como eu falei, que antes de qualquer premissa também é gestão, é necessário, é uma expertise do profissional da administração compreender e desenvolver estrategicamente essa gestão numa condição tão complexa que é o ambiente, nessa condição hoje, que praticamente você tem a natureza como capital. Então, é uma preocupação, até então, a força motriz do desenvolvimento, onde se busca um desenvolvimento econômico em detrimento das outras variáveis. Isso daí, obviamente, a gente tem que dar um basta repensando esse processo de desenvolvimento a partir da sustentabilidade. E é justamente essa condição que, na minha concepção, indiscutivelmente tem que passar pela educação. Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Enquanto eles ficam pensando em fazer a pergunta, só para informar, nós estamos, no momento, com 51 pessoas assistindo a palestra inteira pela televisão e 87 pelo rádio. Então, interessante. Muito obrigado. Bem, mais alguma pergunta? Algo que eu possa esclarecer? Bem, eu não vou citar nomes, mas, antes de passar a palavra para o presidente do CREA fazer o fechamento, eu gostaria de agradecer imensamente a todos. Não vou citar nomes para não... Vamos aguardar o Carlos Alberto... todos agradeço de coração a presença de cada qual aqui. Para mim, é importantíssima. Eu acho que o pouco que a gente vem socializando, o pouco conhecimento, pelo menos que eu tenho, é justamente a possibilidade da gente ter momentos interessantes desse daí. Então, quer dizer, eu me coloco à disposição pelo meu e-mail, espero que vocês possam baixar por e-book, lerem, comentarem, criticarem. É uma obra que está longe de ser ideal, mas que indubitavelmente trará algumas inquietações. Eu acho que esse é o meu maior desafio. Inquietá-los do jeito que eu, há algumas, talvez algumas décadas, o Cabelo Branco já me proporciona falar disso com mais tranquilidade, algumas décadas, me preocupando tanto com essa questão de uma gestão mais sustentável, de uma gestão responsabilidade, de uma capacidade de, a partir de uma gestão sustentável, promover maior responsabilidade socioambiental. Esse é o meu desafio, isso é o que eu venho a cada dia a mais me enveredando. Obrigado pela presença e, sobretudo, pela paciência de vocês. Um beijo no coração de todos. Dentro de poucas horas, nós vamos colocar essa palestra do Marcelo Marujo na televisão do Conselho e na própria rádio. Então, no site do Conselho, na galeria de vídeos pela TV ou no próprio rádio também do Conselho, quando clica, você tem lá a galeria de vídeos, tem as palestras, então estará estudando o programa, estudando com o autor também essa palestra do Marcelo, que dá um bom resumo, um bom indicador, nos estimula muito a leitura da obra, do livro. Então, aos professores, aqueles, agradecer a presença de vocês todos presentes fisicamente aqui, mas também aqueles que nos assistem pela rádio e pela televisão, efetivamente, para aproveitar esse link e efetivamente poder transformar, repetir, replicar, tanto o link da rádio quanto o link da TV. Você está trabalhando, está fazendo algum trabalho no computador, mas você pode, efetivamente, entrar no site do Conselho, botar a tela por trás e ficar ouvindo a palestra do professor Marcelo Marujo, reouvindo aquilo que você viu aqui agora presente, ou que você viu pela televisão, ou que ouviu e reouvindo de novo. Quando você tiver um pouquinho mais de tempo, você liga na TV e assiste a TV. Pode ser no seu iPad, no seu tablet, no seu smartphone, enfim, o que for assim. Agradecer ao Marcelo essa disponibilidade de estar aqui conosco, participar desse programa do Conselho. acho que cumprimos efetivamente o nosso objetivo. Você foi muito feliz na apresentação. Acho que Mara, a nossa conselheira aqui também, e outros comentários que foram feitos expressam muito a validade, a importância e a dimensão dessa contribuição que você está fazendo e que nós temos certezas, certeza que outras verão. Muito obrigado, muito boa tarde, muito obrigado à atenção de vocês. Parabéns, Marcelo. Obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti